O cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário do Sinal da Cruz, invocando a Santíssima Trindade, cantaremos em Lantim o convinte à adoração. Só depois serão acesas as velas a partir do sírio da capelinha. Quem estiver sentado, se puder, ponha-se de pé. O cardeal Dom José Tolentino O cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário do Sinal da Cruz, O cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário do Sinal da Cruz, ou por sua querida, se despedir. O cardeal do Sinal da Cruz, e deμέ, se despedir. O cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário do Sinal da Cruz. Amém. 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 Jesus Cristo é a luz dos homens, luz verdadeira que brilha nas trevas. Jesus Cristo é a luz dos homens que brilha nas tenebras. A humanidade envolvida nas trevas da morte e do pecado encontra o caminho da vida eterna. Descobre a verdade do amor que envolve saborei uma vida plena. Illuminados pela luz do Cristo glorioso volta a brilhar em nós a esperança de uma nova criação. Illuminados pela luz do Cristo glorioso todos caminhamos para uma esperança nova. As trevas da nossa fragilidade. Fatima é um acontecimento de luz onde a fragilidade dos pastorinhos, iluminada por Deus, se torna luz. Onde a fragilidade dos peregrinos que aqui ocorrem continua a ser tocada pelo brilho da misericordia, da ternura e do conforto divino. Fatima é um lugar de luz. Fatima é um lugar de luz onde se pode experimentar a teneração e a misericordia de Deus. O que eles se viram em si mesmos em Deus que era essa luz. É esta luz que nos invoca o observo Pascal. Luz de Cristo. Luz de Deus. Luz de Cristo. Luz de Deus. Luz de Cristo. E isso é um lugar de luz. Qualquer instante. Luz de Deus. Luz que presiede acenderá a sua candela e a sua volta l'accenderão quanti son vicini a lui. E poi i fedeli pellegrini que são presentes aqui na Cappelina delle Apparizioni, qui ao Santuário de Fatima. Um rechimento também da luz ao batismo, à vocação cristiana, à luz do Angelo, que no 1916 se mostrava aos três pastoreiros e, então, à Maria. Os pellegrinos que estão no recinto deverão manter-se nos seus lugares. Ora, os pellegrinos são convidados a rimaner ao seu posto, a luz que vem acesa do cero pasquale será portada por alguns que porterão a luz que vem diretta do Cristo risorto. Lumen Christi, amém, aleluia. 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 Aleluia, glória em Cristo e amém, aleluia. Vem ao fundo e treva, eis a tua igreja. Vem ao fundo e treva, eis a tua igreja. Glória em Cristo e amém, aleluia. Glória em Cristo e amém, aleluia. Vem ao fundo e treva, eis a tua igreja. Salve a cruz, eis a tua igreja. Glória em Cristo e amém, aleluia. 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 Aleluia, glória e glória. Aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes. Senhor, Tu és o Criador da luz e em Jesus Cristo te has dado a graça de vincere le tenebre del pecado. Degnati de benedire estas candele que encendemos na Tua lode e, por intercessión de la Virgen Maria, que aquí se é manifestada na Tua luz, facci perseverar na fé, finché un día podamos encontrarte con todos os santos en el regno de los cielos. Per Cristo Nostro Signore. Nome em Cristo e homem, aleluia. Nome em Cristo e homem, aleluia. A MADONNA DE FATIMA A MADONNA DE FATIMA Nel primo misterio della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Nel Vangelo secondo Luca, il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito svolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro, perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Gesù, il figlio di Dio, gioca tutta la nostra fragilità per a transformare per dentro. Il, che si fa fraco al punto di morire nella cruz, per la absoluta entrega nas mãos del Pai, fa da franchezza grandeza, da fragilità fortaleza. A sorpresa da manhã de Páscoa è a confirmazione di che, in realtà, il Signore levanta os fracos che a loro si confiano. Il, che non è più, non è più, non è più, non è più, è riscita. A partir della fraquezza e vulnerabilità humana, Gesù, riscita, abre-nos al horizonte della speranza che vence i nostri desannibi perante il sofrimento e la morte, e desperta in noi una attitudine di louvor. Louvai o Senhor, che levanta os fracos. Pai nostro che stai nei cieli, santificato sia il vostro nome. Venha a noi il vostro reino, sia feita a vostra volontà, assi na terra come nel cielo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, portai a nós com os salvos, agora e a glória da 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 glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita sois vós entre as mulheres Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Pai, salve-nos todos do céu, principalmente as mãos que quiseram Senhor, ao dia desce a fé, a fé para quem vós confia Salve-nos todos do céu, principalmente as mãos que quiseram Salve-nos todos do céu, principalmente as mãos que quiseram Salve-nos todos do céu, principalmente as mãos que quiseram Salve-nos todos do céu, principalmente as mãos que quiseram O segundo misterio da glória contemplamos a ascensão de Jesus ao Cielo. Poi li conduzesse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a Lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Separados fisicamente de Jesus, vivem uma grande alegria que se expressa em louvor, bem dizendo continuamente a Deus no templo. Não se sentem desanimados pela separação, mas alegres pela nova presença, animados na sua fé, fortalecidos na esperança, impelidos a viver no mesmo amor que marcou a vida do Mestre. Se a morte na cruz os fechou de medo e desalento, a presença do ressuscitado abre agora a confiança e ao louvor. E a sua ascensão é a confirmação do que o Senhor levanta àqueles que, por amor, tocam e assumem a franqueza da humanidade ferida. No céu, no coração de Deus, bate o coração humano de Jesus, rasgado por amor, para nos acolheres e connosco partilhares a grandeza do amor divino. Com a mesma atitude dos discípulos, contemplando a ascensão do Senhor, bendizemos e louvamos o Senhor que levanta os fracos. Rezamos esta dezena com os irmãos de língua espanhola e italiana. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino. Hága-se a tua vontade, na terra como no céu. Con nós, que te abençoe, Deus te abençoe, perdoe-nos as nossas ofensas, assim que nós poshamos a quem nos tem o Senhor. Não nos deixes que esteja em intensa deção, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, llenares de graça. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. e benedito é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nas mãos vaziais do teu seno, que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela duro, do jovem e o jovem do seu ensanjo. Salve-te, 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 O terceiro misterio, a vinda do Espírito Santo. Terzo misterio, a vinda do Espírito Santo. Dagli Atti degli Apostoli, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Espírito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e transforma-os por dentro. Ele é o sopro e o fogo de Deus que anima, ilumina, aquece e purifica os discípulos, tornando-os capazes de se levantarem, de vencerem os seus medos e de se expressarem em todas as línguas, a linguagem única do amor divino. Acolhendo o dom do Espírito Santo, começa um tempo novo, um tempo em que a comunidade dos discípulos, a Igreja, é chamada a continuar a missão de fazer cada vez mais presente neste mundo o Reino de Deus. Fazendo-se próxima, em saída missionária, com o dom do Espírito Divino, em cada momento da história, a Igreja, através de cada um de nós, é chamada a ir ao encontro de todas as periferias do tempo presente para realizar a mesma ação salvadora de Jesus Cristo, Ele que veio tocar, levantar e salvar os homens na sua fragilidade e sofrimento. Dispondo o nosso ser, o acolhimento do dom do Espírito Santo, louvemos o Senhor que nos levanta e que por nós continua a querer levantar a humanidade. Rezamos esta dezena em língua gestual portuguesa. Esta dezena, como temos ouvido, vem pregada com os signos em língua portuguesa, os signos para os sordobus. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair sem tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Pai, a alma dos dois, por seu ser e paz, e paz, e paz, e paz, e paz, e paz. Pai, a alma dos dois, por seu ser e paz, 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 e paz. Falando a três pastorinhos, de cima de umaos e nele, Pregaste-se a benedícia aos povos da terra inteira. 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 E levado ao céu, participa plenamente da vida de Deus, de onde nos convida a encontrar no seu coração imaculado o caminho que nos conduz para as coisas do alto, para a glória de Deus, onde a nossa vida está escondida em Cristo. Não tinhais medo. Eu não vos faço mal. Sou do céu. Foram as primeiras palavras de Nossa Senhora a 13 de maio de 1917. E levado ao céu, ela desceu do céu com o seu coração materno para acompanhar a humanidade marcada pela fragilidade e pelo sofrimento. Aqui, em Fátima, veio trazer-nos uma mensagem de esperança e de misericórdia, apelando à conversão e ao sacrifício, à oração e à reparação. Veio reafirmar a certeza de que o Senhor levanta os fracos e convidar-nos a deixar-nos levantar por Deus. Rezemos com os irmãos de língua inglesa e alemã. Nosso Pai, que estás no céu, hallowed-se o teu nome. O teu reino vem, o teu reino será feito, na terra como está no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair sem tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, full der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen, und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, full der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen, und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, full der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen, und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, full der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen, und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, full der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen, und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amen. Glória a Deus, Filho, Espírito e Santo. Se o terra não existe, o terra não é de ser, 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 o terra não é de ser. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Glória a Deus, por Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória a Deus, por Deus. 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 Que nos uníssemos Em oração e concorda Com pena dos pecadores Oh, Mãe de misericórdia Salve, 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 Mãe de misericórdia Quinto misterio, a cruação de Maria no céu. No quinto misterio da glória, contemplamos l'incoronação de Maria, regina do céu e dos angeles. Dal livro do Apocalipse, um segno grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, com a luna sob os seus pés e, no capo, uma coroa de 12 estrelas. Nós somos Maria, nossa mãe, que nos visita do céu e nos traz uma mensagem de esperança e consolação. Não desanimes, eu nunca te deixarei. A mensagem de Fátima é sempre marcada pela esperança e a certeza da vitória do amor sobre a morte. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. A Maria, coroada no céu, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, pedimos confiantes a sua intercessão junto de seu Filho Jesus, por nós e por todos os que mais se sentem tocados pela fraqueza e a fragilidade neste tempo de pandemia. A ela nos confiamos, pedindo a sua presença materna de consolação e de alento, para com ela louvarmos o Senhor que levanta os fracos. Rezamos com os irmãos de língua polaca e francesa. O bom nosso, cada dia dos raios, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofensos. E não nos deixais que ir sem tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś, Maria, o asquiz pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami e błogosławiony ovo de żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, o asquiz pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami e błogosławiony ovo de żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, o asquiz pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami e błogosławiony ovo de żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, o asquiz pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami e błogosławiony ovo de żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, o asquiz pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami e błogosławiony ovo de żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Je vos salue, Maria, plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruito de vos entrares, é bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Eu vos salue, Maria, plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruito de vos entrares, é bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Eu vos salue, Maria, plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruito de vos entrares, é bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Eu vos salue, Maria, plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruito de vos entrares, é bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Eu vos salue, Maria, plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruito de vos entrares, é bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Eu vos salue, Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores. Amém. Oh, Maria, concebida sem pecado. Provei-nos, pecadores. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Provei as almas dos céus, e salve-nos, pecadores. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, 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 pastorinhos, preenirai-nos do maria. Salve, 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 salve Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O meu imaculado será o teu refúgio no caminho que te conduzirá a Deus. Cosí a Beata Vergine Maria a Lucia, que, sabemos, se espeñerá all'etá de 97, quase 98 anos, mentre i due cugini, in teneríssima etá, per la Spagnola, persero la vida. O compito de Lucia foi o de fazer conhecerem a devoção ao cuore imaculado de Maria e o mensagem de Fatima. Agora, com o canto da Ave Maria de Fatima, inizia o caminho que, da cappelinha das aparizioni, portará l'immagine ao altar do Resinto para a celebração da palavra. Cantemos, louvando o Senhor, que por Maria, em Fatima, nos conduz a Jesus. Amém. Ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Amém, 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 amém. Amém. Amém, 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 amém. 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 Amém Maria. Amém. Amém. Amém Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Acolhemos o presidente da nossa peregrinação, cardeal Don José Tolentino de Mendonça. De pé, cantemos com o grupo coral à Virgem Maria, Mãe da Consolação. L'immagine della Madonna di Fatima ha superato l'immagine del Sacro Cuore di Gesù che sta al centro della piazza della Cova d'Eiria e la guida ha invitato a prepararsi, a predisporsi in piedi per l'inizio, scusate, della celebrazione della parola che sarà preseduta dal cardinale José Tolentino Mendoza. Amém. 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 Amarai os corações Vida e descerados Sois a tenura que veste Nas alturas Vida e descerados Pera luta Dom. Amarai os corações Vida e descerados Que na verdade Sonho Amém. 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 Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. É o vosso Pai e o vosso Pai. Podeis acomodar-vos. Não tenhais medo. A graça de Deus será o vosso conforto. Estas são algumas das palavras de consolação e de esperança que a Virgem Maria disse aos pastorinhos na sua primeira aparição. Nesta noite, no lugar escolhido pela Virgem Maria para durante seis meses aparecer aos pastorinhos, numa atitude louvor ao Senhor que levanta os fracos e manifesta a sua presença de amor e misericórdia através de Maria, invoquemos o que aconteceu a 13 de maio de 1917, através do relato de Lúcia, a mais velha das videntes, nas suas memórias. Os três pastorinhos andavam a brincar no cima da cova da Iria. Il 13 maggio 1917, domenica precedente l'ascensione, dopo aver assistito alla Santa Messa, Lucia, Francesco e Giacinta portarono il greggio a pascolare in un luogo detto cova da Iria. Consumata la merenda e recitato al rosario, cominciarono a giocare quando all'improvviso videro un lampo. Pensando che fosse in arrivo un temporale, cominciarono ad avviarsi col greggio verso casa. Poco dopo, videro un altro lampo e, da pochi passi, videro sopra un piccolo leccio una signora tutta vestita di bianco, più brillante del sole. Lucia, nel suo quarto memoriale del 1941, così racconta Eravamo così vicini a lei che ci trovavamo nella luce che la circondava, o che piuttosto emanava da lei, forse solo a un metro e mezzo di distanza, più o meno. Allora la Madonna ci disse Non abbiate timore, non vi farò del male. Di dove siete, le chiesi? Sono del cielo. E che cosa volete da noi? Sono venuta per chiedervi di venire qui per sei mesi di seguito, il 13 di ogni mese, a questa stessa ora. Più tardi vi dirò chi io sono e quello che voglio. Poi riverrò ancora qui una settima volta. E io andrò in cielo, sì, ci andrai, e Giacinta, anche lei, e Francesco, anche lui, ma dovrà recitare molti rosari. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi in atto di riparazione per i peccati per i quali è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo, certo. Avrete quindi molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Fu pronunciando queste ultime parole che la Madonna aprì per la prima volta le mani, fino a quel momento aveva tenute le mani giunte, e ci comunicò a mezzo di una specie di riflesso che emanava da lei una luce così intima che penetrando nel nostro cuore e fino al più profondo della nostra anima faceva sì che vedevamo noi stessi in Dio, che era questa luce, più chiaramente di come ci si vede in uno specchio. Allora, a causa di un impulso interno che ci era anche comunicato, siamo caduti in ginocchio ed abbiamo ripetuto dal profondo del nostro cuore «O Santissima Trinità, vi adoro, mio Dio, mio Dio, vi amo nel Santissimo Sacramento». Dopo qualche momento la Madonna aggiunse «Si reciti al rosario tutti i giorni per ottenere la pace, per la fine della guerra». Poi cominciò ad innalzarsi dolcemente nella direzione del Levante fino a sparire nella immensità del cielo. «O Santissima Trinità, vi adoro, mio Dio, 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 mio Dio» Apareceu no céu O céu olhém De suas mãos Saiu a luz Que me tenta o coração Saiu a luz Saiu a luz Que me tenta o coração O coração O coração O coração O coração Amém Amém Seu Deus Que me tenta o coração O coração O coração O coração Trajo Amém. Irmãos caríssimos, Fratelli caríssimi, in questa notte illuminata dalla luce della nostra fede, rendiamo grazie per poter vivere in Dio e lasciamoci guidare ora dal cuore immacolato di Maria, dove la parola è stata ricevuta, fecondata e custodita, così che anche noi possiamo entrare, come lei, nel cuore di Cristo, la nostra vita e la nostra pace. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti Fratelli, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribulati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Parola di Dio 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 Louvai o Senhor que levanta os fracos Louvai o Senhor, louvai Louvai o Senhor, me levanta os fracos Louvai o Senhor, louvai Louvai, servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Louvai o Senhor, me levanta os fracos Louvai o Senhor, louvai O Senhor domina sobre todos os povos A sua glória está acima dos céus Quem se compara ao Senhor nosso Deus Que tem o seu trono nas alturas E se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra Louvai o Senhor, me levanta os fracos Louvai o Senhor, me levanta os fracos Para o fazer sentar com os grandes Com os grandes do seu povo Louvai o Senhor, me levanta os fracos 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 O Evangelho será proclamado em português, espanhol, inglês e polaco Quem estiver sentado, se puder, ponha-se de pé Aleluia, Aleluia, Aleluia Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Eu vi o dito, vi lascio a paz, vi dou a minha paz, não como ela dá o mundo, eu a dou a vocês, não se aturba o seu cuore e não se aturba o seu cuore e não se aturba o seu cuore. A paz, não se aturba o seu cuore. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. E naquele tempo digo ao Jesus a seus discípulos, se me amais, guardareis meus mandamentos, e já lhes pedirei ao Padre que os dê outro paráclito, que este sempre com vós outros, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber-lo, porque não o vê nem o conhece. Vós outros, em cambio, o conheceis, porque mora com vós outros e está em vós outros. Nos deixarei, huérfanos, volverei a vós outros. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus disse a seus discípulos, se vocês me amam, vocês vão manter meus mandamentos, e eu vou pedir o Padre, e ele vai dar um outro advogado para estar sempre com vocês. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito do mundo não pode aceitar, porque não o conhece nem o conhece, mas você conhece o Espírito, porque ele permanece com você e vai estar em você. Eu não vou deixar vocês orçãos, eu vou vir para vocês. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Palavra da salvação. Pai, ó Senhor. Podeis acomodar-vos para escutar-se a humilha. Querido irmão cardeal António Marto, queridos irmãos bispos aqui presentes, queridos peregrinas e peregrinos batem à porta do nosso coração as palavras de Jesus. Batem à porta do nosso coração as palavras de Jesus. Batem à porta do nosso coração as palavras de Jesus. Le parole de Jesus nel Vangelo que abbiamo appena proclamado. Non vi lascero, non vi lascero orfani. Il Padre invierá, em meu nome, o Espírito Santo, Consolatore. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Vi do la mia pace. Apriamo, cari fratelli e sorelle, la porta a queste parole. Que nel vasto silenzio di questa notte, sotto lo sguardo materno di Maria, ciascuno possa sentire, come diretta a se stesso, la voce di Gesù. Non permetterò che la paura domini. Non ti lascerò solo. Ti offro la mia pace. Come abbiamo bisogno dell'ancora che queste parole rappresentano. Sielo dato il Signore che solleva i deboli. Cari fratelli e sorelle, dallo scorso maggio a questo, abbiamo vissuto un anno difficile. Abbiamo sperimentato una vulnerabilità che non conoscevamo. La pandemia in corso ha ammietuto vitte e propagato lutti. All'improvviso ci siamo sentiti riportati all'epoca dei santi pastorelli Francesco e Jacinta, quando la pandemia della febbre spagnola faceva milioni di vittime. L'attuale pandemia ha disseminato sofferenza, ha condizionato socialmente, ci ha isolato gli uni dagli altri, ha accentuato solitudini. La crisi sanitaria ha innescato altre crisi in campo sociale, con la precarietà del lavoro, l'aggravamento delle difficoltà economiche, la povertà crescente e non solo, tra i settori considerati più fragili. L'indebolimento del campo scolare, la diminuzione delle presenze nelle comunità cristiane e l'incertezza che pesa sulla vita di tanti. Presso a te, signora di Fatima, madre della consolazione, collochiamo i nostri cuori in questa ora. Abbiamo portato fino a te questi cuori che tu conosci, ma non solo i nostri. Oggi vogliamo chiederti, signora di Fatima, di illuminare il dolore di tutti, senza frontiere né distinzioni, di illuminare il dolore dei prossimi e dei distanti, dei credenti e dei non credenti, come se fosse uno solo. Oggi voglio di ascoltare nel silenzio di questa notte la fatica e lo sforzo, la solitudine e le lacrime, la stanchezza e le necessità di tutti. Livegliare sulla grande famiglia umana ferita e immobilitaci tutti nella sfida urgente del consolare, curare e ricostruire. Specialmente ti preghiamo, signora di Fatima, perché la crisi che viviamo non diventi una crisi della speranza, poiché abbiamo bisogno della speranza per guardare più lontano, per guadagnare fiducia e condividere. Abbiamo bisogno della speranza per trasformare gli ostacoli in percorsi e i percorsi in nuove opportunità. Abbiamo bisogno della speranza per unirci di più, per costruire società eticamente qualificate, società che concretizzino la giustizia sociale e la fraternità fra tutti gli uomini. Tu, madre della speranza, rafforza la nostra speranza. Tu che nei momenti molto tormentati della storia del ventesimo secolo sei stata un pilastro di speranza, aiutaci ad attraversare questo ventunesimo secolo mossi dalla speranza. Ispiraci quelle parole che rivolgesti a Lucia e tu soffri molto, non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Ricordati, signora di Fatima, che specialmente oggi abbiamo bisogno di trovare nel tuo cuore immacolato rifugio e cammino. Ma non vogliamo solo chiedere, vogliamo anche ringraziare. Poiché se ciascuno di noi ha una storia di sofferenza da raccontare, ha anche storie d'amore, di rincontro, di aiuto, reciproco e solidarietà. E queste storie costituiscono un patrimonio che non possiamo dimenticare. La famiglia è stata messa alla prova, ma per molti è stata un'opportunità per riscoprire ciò che significa stare in famiglia. È il tesoro umano insostituibile che la famiglia rappresenta. E non dimentichiamo la testimonianza di quanti hanno collocato il bene per gli altri in cima al proprio bene. La generosità di tanti che hanno fatto un passo avanti quando era più comodo rimanere al proprio posto. È vero. Di quante storie di amore ciascuno di noi è stato testimone. Questi mesi sono stati difficili, ma non sono stati vani. I nostri cuori sono stati raggiunti, per esempio, da tante domande. E domande non banali che possono diventare un trampolino verso il futuro. Domande sul senso della vita che alla fine è il più importante da salvaguardare rispetto ai cambiamenti di tendenza da introdurre nelle nostre vite e nelle nostre società. La turbolenza della pandemia ci ha anche smosso e ci ha aiutato ad identificare l'essenziale con più chiarezza. Vogliamo affidarti, Madre di Gesù e nostra Madre, il cammino storico ed interiore che stiamo percorrendo e chiederti che questo dolore serva a qualcosa, che tutta questa sofferenza ci renda migliori, più spirituali, più umani e più fraterni. Sappiamo che ci comprendi bene, Maria, poiché è stata anche la tua debolezza a sostenere la tua forza e hai saputo accettare l'attraversamento di tante incertezze, unendo il tuo cuore ad una fiducia mai vista. Per questo, non ti è estranea la nostra turbolenza, la nostra fragilità, le paure che ci assalgono in questa epoca della storia, che tu abbracci, comprendendo tutto. È stato difficile anche il tuo cammino, pieno di ostacoli, colpito da tempeste e dolori, ma attraverso questo il tuo sguardo è diventato un immenso grembo dove possiamo consegnare questa affermata che ci costa e che tu abbracci comprendendo tutti. e che tu abbracci la tua forza e che tu abbracci in questa notte Cari sorelle e fratelli, in questa notte in cui la parola del Signore ci conferma la presenza fedele e premurosa di Dio che ci sostiene in tutte le tribolazioni, rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera al Padre Celeste, pregando per l'intercessione della Vergine Maria, Madre della Consolazione, cantando. Consolat Vittorium Consolat Vittorium Per la Chiesa, Tempio dello Spirito Santo, perché si riconosca sostenuta per la forza del Paraclito e sia testimone perseverante della buona novella della salvezza. Preghiamo. Preghiamo. Per il Papa Francesco, perché come l'Apostolo Paolo animi e incoraggi attraverso la vita e la parola i suoi fratelli nella fede in modo particolare quelli che di più soffrono. Preghiamo. Per i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché siano per le comunità che servono e per tutti araldi di abbondante consolazione che ci viene dal Signore Gesù. Oremos. Per coloro che si sentono deboli nella forza o nella fede, nel corpo o nello spirito, perché siano rafforzati dal Signore che rialza i deboli, preghiamo. Per i nostri fratelli nella fede che sono discriminati o perseguitati a causa di Gesù, perché lo Spirito Santo infonda in loro il soffio necessario per non venire meno nella testimonianza preghiamo. Per le vittime della pandemia che colpisce il mondo, perché la grazia misericordiosa di Dio sia un balsamo per il dolore e una garanzia di orizzonti di speranza. Preghiamo. Per i benefattori di questo santuario e per i nostri familiari e gli amici che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio terreno, affinché possano essere accolti nell'eterna gloria del cielo, preghiamo. Per tutti noi pellegrini di Fatima, quelli che sono qui presenti e quelli che si uniscono a noi dalle loro case, perché ci apriamo al dono della vita nuova, offerta dal risorto, preghiamo. 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 aos ensinamentos do Salvador ousamos dizer Pai nosso Cristo nos céus santificado seja o vosso nome rei a nosso vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos saia o 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 Deus de infinita bonté, que por meio da vida é santíssima, enviado Jesus Cristo no mundo, consolação do teu povo, fa que por intercessão de Santa Maria abonde em nós a tua consolação, para poder confortar também nossos irmãos. Amém. Caros peregrinos, hoje não teremos a habitual vigília de oração, que se prolongava por toda a noite. O programa da peregrinação começa amanhã às nove horas, com a oração do terço... O reto do santuário lembra que também este ano não haverá a noite de vigília, mas os apontamentos irão amanhã às nove horas, para nós às dez, com o santo rosário. O último momento será a processão silenciosa, que depois da benedição acompanhará a imagem de Nossa Senhora de Fatima dall'Altare d'Oresinto à Cappellina d'Aparizioni. Preparemos para receber a benção final desta nossa celebração. A Cappellina d'Oresinto à Cappellina d'Oresinto à Cappellina d'Oresinto à Cappellina d'Aparizioni. A Cappellina d'Oresinto à Cappellina d'Aparizioni. Venedigat vós, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Vem, becas vosso Senhor, graças a Deus. Zero e ventinove minuti, fra qualche istante il collegamento con Roma e con il satellite si concluderà. Noi da Verona seguiremo ancora la processione silenziosa che porterà l'immagine di Nostra Signora di Fatima, come dicevo, dall'altare d'oresinto alla cappellina. L'appuntamento per tutti è domani mattina alle 10 con il Santo Rosario. Por intercessão de Maria, Mãe da Consolação, as nossas intenções, anseios, preocupações, tristezas e alegrias. Grazie. 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 E contemplemos a Mãe do Coração Imaculado, que aqui em Fátima apresentou o seu coração como refúgio para os momentos de dificuldade no dia a dia, refúgio nos sofrimentos da vida, refúgio nos dramas da nossa existência. O coração da Mãe, que acompanhou toda a vida de Jesus, seu Filho, continua a acompanhar agora os seus filhos e filhas que somos cada um e cada uma de nós. Fixemos na sua imagem a nossa atenção e, em silêncio, confiemos-nos aos seus cuidados maternos. L'invito é sempre queiro de guardar, certo com os olhos físicos do nosso ser humano e mas também com os olhos do cuore, guardando à imagem de Maria. É impressionante o silêncio de esta cidade que acompanha a este caminho de Nossa Senhora de Fátima que entra na cappelina das aparizações. fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora, ela que é a auxiliadora dos cristãos. Aqui em Fátima, ela veio mostrar a sua solicitude para connosco, convidando-nos à confiança no seu amparo materno. Nesta noite, confiemos-lhe todos os que viram a sua vida profundamente alterada pela pandemia. Entreguemos ao seu coração misericordioso as famílias que se veem em abraços com a atual crise económica. fixemos o nosso olhar na sua imagem e, em silêncio, precisamos de ajuda para todos os que sofrem. Fátima, 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 Fátima. Fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora, Mãe da Consolação, que, glorificada no céu, consola com amor materno todos os que a invocam com fé e confiança. Em silêncio, peçamos-lhe que guarde todos os que trazemos no coração e todos aqueles por quem queremos rezar especialmente nesta noite. L'immagine é ormai arrivata nei pressi da Cappellina delle Apparizioni, onde, 104 anos atrás, como domani, intorno alle 12, apareva ai tre pastorelli. Ora, os adeptos tolgono le viti que tenham fissa a esta portantina rica de fiori e portano l'immagine nel luogo preciso dove, como dicevamo, 104 anos atrás, a parvi ai pastorelli. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ultimi istanti in diretta dal Santuario Internazionale di Fatima, 36 minuti dopo la mezzanotte. Per noi in Italia già siamo entrati nel 13 maggio, a Fatima ancora il 12. E mentre il Rettore augura una notte serena e tranquilla, anche noi ci congediamo da tutti voi, anche da Roma il collegamento é continuato. Vi auguro una serena notte, ci diamo appuntamento a domani mattina alle 10 per seguire il Santo Rosario, la processione e la celebrazione eucaristica nella solennità di Nostra Signora di Fatima. Buonanotte. Buonanotte. Obrigado.